Salve galerinha que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é gratiano trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje trazendo um vídeo de Rocket League Vídeo esse que eu já tentei gravar algumas vezes Ontem de madrugada, hoje de madrugada pra falar a verdade Eu tentei gravar ele duas vezes com o Starbuck E a primeira vez o Action decidiu assim tipo Cara, não vou gravar, foda-se Eu espero que essa música aqui, ela não dê problema no Youtube né Até porque sabe como é o Youtube né galera Como eu tava dizendo, eu tentei gravar duas vezes com E o Action decidiu que não, ele não ia funcionar Então, as duas partidas que a gente fez Que graças a Deus não gravou Amém irmãos Vamos botar aqui pra criar a partida Contra a bot, tá Amém irmãos, não foi gravada A gente tomou um couro feio, nego Então aqui eu vou jogar um contra um Só pra apresentar o jogo pra vocês Não, foda-se, não vou entrar no time azul Vou entrar no time laranja que eu sou rosa Né Tamo aqui, eita já comecei fazendo merda Olha a fusão É, como eu tava fazendo Ah, da frente lá, ponta Como eu tava fazendo Eu tentei gravar esse vídeo aqui já com o Starbuck E tentei gravar ele há uns 5 minutos atrás Toma o gol, caralho Toma o gol, caralho Eu tentei gravar esse vídeo Também um pouquinho mais cedo Puta que porra, eu já falei isso mil vezes E não deu certo Porque eu tava tentando gravar de uma forma diferente E deu ruim, né Sem falar que eu tô tentando pela primeira vez Trazer um vídeo em 60 frames Até porque o jogo não é pesado Lembra, roda, é esse jogo em 60 frames na minha máquina Que não é lá, essas coisas todas Mas O que vale, o que importa Então galera, esse vídeo eu tô tentando Esse vídeo não vai ter edição Ah, vai ter edição lá pra botar a vinheta, né Que o Terobi fez e tal Mas Só isso, tá Não vai ter muita coisa não Outra coisa Obviamente eu vou ter que editar o áudio, né Porque tem um ventilador aqui do lado Ah, cuzão, errei Ô louco Descapota aqui Vou ter que editar o áudio Porque tem um ventilador aqui do lado Então pra vocês não escutarem o ventilador aqui Eita, vesgo Pra vocês não escutarem o ventilador aqui do lado Eu vou ter que editar o áudio pra tirar o ventilador Se não, fudendo, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse filha da puta tá de resenha pro meu lado Tá de resenha pro meu lado Tá de resenha Eita, cuzinho Mas é babaca pra querer Sai, mano Essa eu vou ganhar Essa eu vou ganhar Essa eu vou ganhar Filha da puta Um a um Fode Fude Três minutos e trinta e dois Vídeo é curtinho Mais uma vez Tem três minutos e trinta e dois Não dá pra ganhar Tudo show Né Não dá outra vez que eu gravei Eu ganhei Eu ganhei Minha senhora Meira, levei um couro da porra de três a um Vamos ver se pelo menos esse aqui A gente Consegue ganhar Se vocês estiverem contando um treco, treco, treco Que não vai dar pra tirar É do controle do ex-s-s-bot Tá Ah, cara Cusão agora se arrombou Cusão se arrombou Cusão se arrombou Tá lá Tá lá Romba espiruleta Ah, mano Que lindo É lindo de ver É maravilhoso Tava tentando gravar com o Starbuck A gente tomou um couro O Starbuck tava bêbado Então, o que é que significa? Não é que se eu tô ganhando E com o Starbuck a gente perdeu de sete a três Significa que O problema é o Starbuck Ah, mano Ah, mano Olá Rapaz O bot está no pro, tá? Só pra minha defesa Galera Ah, eu sei que vocês já viram Você perguntando Ah, nossa Você é tão bonzão Por que você tá jogando contra a voz? Por que você não tá jogando online? Bom, galera Ah, primeiro eu tô fazendo a voz de vocês Porque eu sei que ninguém vai perguntar aqui Embaixo nos comentários, né? Então, pra eu não me sentir Tão maluco Que Não ajuda tanto Porque se eu tô perguntando pra mim E eu tô respondendo De cu Vamos de cu E eu tô respondendo a minha própria pergunta Ah, me faz um pouquinho esquizofrênico Talvez Mano Ah, mano Ah, uma porra dessa eu não faço Tomar no cu Agora assistência pra dar Gol contra Tomar no cu, porra Tá falando de um palavrão Tá bom Parar, parar Parar Porque Deus tá vindo Pô, louco, tio Eu espero muito que esteja gravando Porque o gol foi muito bonito Não é nada comparado com os caras lá da NZXT Que eu tava vendo as jogadas no Twitter Sim, eu tenho o Twitter Me sigam Eu tava vendo as jogadas dos caras lá no Twitter Mano Os caras jogam muito bem Puta que pariu Esse K2, viado Os caras jogam muito bem Meu irmão Sangue de queijo Então, galera Tá aí Rocket League Eita, viado Rocket League Em promoção na Steam Até o dia 25 Se você está assistindo isso Depois do dia 25 de abril Você se fudiu Tá Sem falar que Olha lá 6x2 Puta que me para Eu jogo pra caralho Não sei o que é que acontece Quando eu vou jogar no online Que eu tomo 4x0 Mas Vocês que estão vendo Depois da avenção de abril Paciência Na Steam também tá Em Promoção Em final de semana Grátis Não é exatamente uma promoção Não é exatamente uma promoção Mas basicamente É um demo Isso Gol contra a fila da puta É uma promoção Porque é um demo De um jogo Não é? Não é? Vale muito a pena Galera Rocket League Tá aí Com certeza Nem de perto Eu sou o primeiro canal A trazer esse jogo Inclusive Por ver Em outros canais É que eu tô É que eu me interessei No jogo Ô cusão É porque eu me interessei No jogo E agora eu tô jogando No dia Eu pensava assim Tipo Não vale a pena pagar O preço que ele é cobrado 37 reais E Mano Eu descobri que vale muito a pena Obviamente eu peguei na promoção Né? Eu peguei com por pé Que tem uns amiguinhos aí Então galera É Tá dentro Eu não sei como é que eu fiz esse gol Mas eu fiz Eu posso terminar aqui Eu vou além de me limpar Porque eu tô 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 Como sempre que eu boto pra gravar qualquer jogo Que eu posso até jogar bem Eu faço merda pra caralho Então assim Esse é o primeiro jogo que eu estou gravando bem Isso Isso cuzão Isso cuzão Isso cuzão Isso cuzão Toma 10 Viado Pessoal não se sente ofendido Isso é com viado Por que vocês acham Viado que é viado Eu gosto de viado Starbun que é viado Eu gosto pra caralho de Starbun Soldier também É viadão Maravilhoso Mas chuta Que me pare Eu vou até ficar calado Né Third second remain Isso me lembrou aquela frase inicial do bot Third second stupido Suta Que falei muito pra caralho Cadê Mano Mano O cara tirou o viado Ah eu queria pegar esse lado 10x2 tá bom né 10x2 tá bom pra não humilhar né Humilhar um caralho Cala a manha botou foi 7 no cu da gente A gente Mano Olá Lúcio Não equipar essa bosta nada Beleza galera Se vocês gostaram desse vídeo Deixa seu like Se vocês não é inscrito no canal Vocês se inscrevem Se vocês querem ver mais Rocket League Independente de vocês querem Eu vou trazer mais Rocket League pro canal Porque eu gostei pra caralho do jogo E obviamente vai vir aí A galera de infantaria Pra trazer Obviamente Vai demorar um pouquinho pra sair vídeo Mas vai sair vídeo Com certeza Sem falar que eu tô com outros projetos Aí também Pra trazer pro canal Mais um jogo Que eu já tinha jogado Que eu já zerei Mas que eu adquiri ele Na forma Eu já tinha ele Mas ele tinha uns problemas E aí saiu uma versão melhorada E enfim Vem aí também vídeo novo Beleza Pra quem gostou do vídeo Mais uma vez Deixa seu like Valeu Aquele abraço E eu tô indo nessa Valeu Falou E eu fui